Até parece que eu estive lá Ao imaginar aquela cena O pão e o vinho sobre a altar E todos ao redor de tua mesa E o meu Jesus ao repartir o pão Me convida a sentar-se junto à mesa Ele falou que minha vida é em teu altar Teu corpo e sangue em mim se tornam um só coração Até parece que eu estive lá Ao imaginar aquela cena O pão e o vinho sobre a altar E todos ao redor de tua mesa E o meu Jesus ao repartir o pão Me convida a sentar-se junto à mesa Ele falou que minha vida é em teu altar Teu corpo e sangue em mim se tornam um só coração Jesus Tu és o pão que me alimenta Jesus Teu corpo e sangue quero comungar Jesus Tu és o pão que me alimenta Jesus Teu corpo e sangue quero comungar E ao receber teu amor em mim Me torno mais perto e seguro em ti Ele falou que minha vida é em teu altar Teu corpo e sangue em mim se tornam um só coração E ao receber teu amor em mim Me torno mais perto e seguro em ti Ele falou que minha vida é em teu altar Teu corpo e sangue em mim se tornam um só coração Jesus Tu és o pão que me alimenta Jesus Teu corpo e sangue quero comungar Jesus Tu és o pão que me alimenta Jesus Teu corpo e sangue quero comungar Jesus Tu és o pão que me alimenta Tu és o pão que me alimenta Tu és o pão que me alimenta Tu és o pão que me alimenta